Música Daíê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje pessoal estamos aqui para mais um episódio nessa série de Dying Light, exatamente do mesmo local onde a gente parou no último vídeo. Agora a gente tem que usar o elevador para chegar até o térreo. Bom, eu não sei o porquê, mas vamos lá, né? Vamos ver o que querem com nós lá no térreo, mano. O que será que os caras querem com nós lá em cima de novo? Ótimo. Eles me deram algo de verdade para fazer e ninguém suspeita que eu não sou quem eu digo que sou. Até aqui tudo bem. Agora eu tenho que pegar equipamentos com o tal de intendente. Hum, tranquilo. Bom, então eu tenho que pegar agora equipamentos com o intendente. Vamos conversar então com o intendente, né? Vamos ver o que ele tem para nos oferecer. Só que antes disso, deixa eu fazer um negócio aqui, pessoal. Porque as taxas de frames aqui estão... Está palpitando bastante. Vou fazer aqui uma dica de um patriarca. Acho que é isso daí, né? Pronto. Vamos ver. Ah, realmente deu certo, ó. Diminuiu o campo de visão. Beleza. Vamos falar com o intendente aí. Valeu, eu, Patrick, que me deu essa dica. Ah, você é o novato? Raheem me avisou sobre você. Sim, sou eu. Meu nome é Crane. Não vou tentar nem aprender o seu nome enquanto você não tiver sobrevivido por uns dias. Mas, aqui, isso é pra você. Aliás, estão dizendo na torre que você é só mais um peso morto esperando por comida e antesina. Quero dizer, as pessoas aqui não gostam de você. Mas não as culpe. É fácil ficar paranoico quando se vive isolado. E já que alguém está bloqueando as comunicações de fora, tem bastante paranoia no ar. Uma cidade inteira sem ninguém para ajudar além da gente. Mas se você trouxer algum suprimento das entregas aéreas, as pessoas vão mudar bem rápido. Essas coisas mudam o jogo. Obrigado. Eu me lembrarei disso. Mas alguma coisa eu tô meio que com pressa. E se você está tentando ser mais popular, tente ajudar o pessoal. Faça uns favores. Eles podem gostar mais de você. Você pode até achar uma mulher pra te esquentar à noite. Esse intendente malandrão, ó. O que apareceu aqui? Dica. O intendente irá disponibilizar itens grátis todos os dias. Certifique-se de fazer uma visita a ele quando estiver com poucos suprimentos. Beleza, então. Acho que ele deixou pra nós, então, um cano de gás. Vamos pegar, então, esse cano aí, né? É isso aí. Todo dia, então, a gente pode vir aí conversar com o intendente e pegar as coisas que ele deixa pra nós. Olha, ele deixou aqui agora uma perna de mesa. Que arma, hein, cara? Vou conseguir matar muitos zumbis com essa perna. Tomara que eu consiga, porque puta que pariu, né? Então, pessoal, vocês viram que tem um monte de forma, né, de eu ganhar uma popularidade aqui na torre. E ele foi bem sincero comigo. Ele falou que ninguém aqui na torre gosta de mim. Que eu sou só um cara que consome a entesina. A entesina, até onde eu entendi, é um remédio que a gente usa, né? Que a gente injeta em nós pra poder nos manter vivos, se não nos transformar em zumbis. E a gente só, então, consome a entesina e comida. O resto do pessoal aqui na torre não gosta de nós. Bom, a gente tem uns caras cochichando aqui, ó. O que é que foi, seus putos? Estão falando de mim também? Ah, tô mano, cu. Vamos encontrar o Zero. Zero? Será que aqui a gente tem que entrar? Nem sei, mano. O sinal tá mostrando aqui, mas acho que não é não, hein. Vou seguir em frente aqui. Eita, nem sei pra onde a gente tem que ir agora. Ah, lá, pra baixo. Vamos ver, ah, aqui ó, ó, ó. Tem que ser no parkour já. Parkour até na torre, mano. Dando uma volta, hein? É, dando uma volta mesmo, cara. Dá pra mim entrar? Será que eu vou sair, eu acho, hein? Ok, Novato, tenha cuidado lá fora. Já perdemos muita gente. Pode ficar tranquilo pra ter cuidado. Eita, capeta. Ok, Novato. O Dr. Zero está num trailer numa quadra de esporte cercada. Quando você sair da torre, se mantém à esquerda e vai em direção ao sul. Não dá pra se perder. É Crane, moleque. Ok, Crane. Vamos lá. Continue se movendo. Não temos tempo pra apreciar a paisagem. E tente não fazer barulho. Barulhos atraem esses malditos. Beleza. Tamo aqui, então, em mundo aberto, pessoal. E olha só. Tá tudo terminado na cidade, cara. Tudo destruído, praticamente. Abandonado. Embaixo tem vários zumbis, como vocês podem estar vendo, ó. E a taxa de frames aqui, realmente, fica meio tensa pra mim. Eu vou ver como é que ela fica durante o combate com zumbis. Se ficar muito baixa, eu vou ter que, infelizmente, baixar os gráficos. Tá tudo no alto aqui, né? Mas, fazer o quê? Ó, aqui tem café. Item valioso. Vamos pegar o cafezinho, então. Cabo de força também. E aqui dentro, o que temos? Componente eletrônico. Às vezes ele demora pra pegar as coisas, não sei por quê. E uma corda. Pega a corda aí, tio. Beleza. Tem um zumbizão aqui, bem na boa, né? Dando um ronco. A gente tem que ir lá pra frente. Ah, lá tá o cara, ó. Vamos bolar uma estratégia pra gente chegar lá sem encostar no chão. Vamos ver o que a gente pode fazer. A gente tem que descer lá, subir aqui. Depois subir por ali, ó. Beleza. Ali tem outra caixa também. Vamos pular ali pra frente, então. E ver o que essa caixa tem pra nós. Bateria. Como é que é baixa mesmo? Acho que é C. Beleza. Pega a bateria, tio. Tem que ficar clicando no F pra ele... Pra ele pegar o negócio. Senão ele demora um tempão pra pegar. Vamos lá, então, ó. Subimos aqui já, ó. E agramos uns zumbis também. Eita, hein, cara? E agora? Beleza, conseguimos. Passa desses daí. Tem zumbi aqui pela volta? Não, aqui é... É safe zone ali dentro, eu acho, ó. Pra entrar bem de boa, então. Pontos. Bastante gente aqui. Essas caixas não tem como abrir. Tem uns documentos, mano. Não tem como ler também. Beleza. Cadê o Zio? Espero que esses pedaços de carne podre nunca descubram como subir em uma van. Tem uma caixa, ó. Não tem nada dentro. Acho que é aquele cara que tá ali em cima, que a gente tinha que conversar com ele mesmo. Vamos falar com o tiozão aqui, né? Projeto, mod, Zajigalka. O que que é isso daqui? Nem sei o que que é isso daqui. Como é que é o botão que acessa mesmo o inventário? É no i? Beleza. Projetos. Rainha do punk. Cadê? Aqui, ó. Acho que isso em russo quer dizer esmague a cara de seu inimigo e taque fogo nele. Mas eu posso estar errado. Incinerário nível 2. Adiciona razoável efeito. Incendiário aos seus ataques. Ah, componente. Uma peça de metal. Uma corda. Um prego. Duas latas de... O que que é isso daqui? Aerosol. E um gaze. É preciso pra gente tá podendo fazer isso. E arma base pra poder tá incrementando, né? Esse componente. É um cacete de policial, taco de beisebol, pé de cabra. Ah, tranquilo. Beleza, então. Se a gente encontrar alguma coisa aí, a gente já pode montar esse projeto novo, né? Vamos falar então com esse tiozinho aqui? Como é que conversa com ele? Ah, não é o tiozinho que tem que conversar, não? Ih, eu vi um berro agora, hein? Acho que é aqui dentro que tem que entrar mesmo. Doutor? Olá? Tem alguém aí? Kandan? Está me ouvindo? Droga. Ah, então eu deveria tomar uma vacina? Que? Não, não. Inibidor. Chama-se antesina. Inibe os sintomas. Sente-se. Foi o que eu disse, viu? A antesina adia o inevitável. É o que a GRE pode fazer. Inevitável? Então não tem cura? É uma variação de raiva. Ainda não existe cura. Mas entenda, eu estou fazendo testes com antizina e tecido infectado. Uma cura é possível. Definitivamente possível. É sério? Você realmente acha que consegue? Com a ajuda do Dr. Kenden, sim. Eu acho. Onde coloquei aquele injetor? Quem é Dr. Kenden? Um colega preso no setor zero, onde o surto... Bom, começou. Nós estamos trabalhando juntos via rádio. Mas teríamos progredido mais se a conexão fosse melhor... E se os meus primeiros experimentos tivessem dado frutos. Eu tentei injetar versões recombinadas do vírus... Em pedaços de carne... E deixei pela cidade... Esperando que os infectados se alimentassem deles... E eu pudesse observar e documentar os resultados. O cara é esperto, hein? Mas não funcionou? Não houve resultados. Me envergonho de ter perdido tanto tempo nisso. Nenhum motivo para guardar antizina de reserva agora. Nesse caso... Certo, estou bem ocupado. Pode ir agora. O que eu estava fazendo? Esse velho é esperto, cara. Está tentando procurar uma cura para a infecção, né? Pracken mandou os melhores para proteger esse lugar. Rahim, Ziri deu uma olhada em mim e me deu outra injeção. Ok, ótimo. Deve ser suficiente por um tempo. O que é bom, já que eu estou me acostumando a mandar em você. Então, hora de um desafio de verdade. Fale com o Spike. Você vai encontrá-lo perto da caminhonete do Ziri. Ele tem serviço para você. Ah, esse zibisdão aqui já falou. Como é o nome daquele cara lá? O chefão só manda os melhores para cuidar daqui. Está se achando, né? Última bolacha aí do pacote. Todo mundo tem mania de me encarar, olha só. Olha esse cara aqui, ó. O cara não para de olhar para mim, mano. Vamos começar então aí uma primeira missão. Falar com o tio Spike aqui. Spike? Eu sou o Crane. Justo o que eu precisava. Mais gente na experiência. Ok, fique quieto e escute. Existem dois tipos de entregas. Um tipo tem comida, primeiros socorros, equipamentos de sobrevivência. O outro vem cheio de antesina. A GRE envia um vídeo para a gente avisando quando estão a caminho. O problema é, as entregas de antesina sempre são pegas pelos capães do Rise e você não quer se meter com eles. Os caras do Rise trabalham somente durante o dia, porque sair durante a noite é um ótimo jeito de ser morto. Mas as próximas duas entregas de antesina vão chegar hoje ao pôr do sol. O Bracken quer buscá-las. Talvez seja a nossa única chance de alcançar a entrega. Qual o meu trabalho aqui? Bem, como eu disse, sair de noite é basicamente suicídio. Ou seria se não tivesse montado zonas de segurança e armadilhas por aí, nas últimas semanas. Bracken e o time vão ficar bem hoje, desde que você saia agora e prepare as armadilhas. Esse é o seu trabalho. Beleza. Que armadilhas são essas e como eu as preparo? Você vai ver. Eu vou te acompanhar por áudio. Mas lembre-se, sem essas armadilhas, Bracken não vai sobreviver. E se ele não voltar com a antesina, estamos perdidos. Antes de sair, peguem os fogos. Eu mesmo os fiz. Eles são uma ótima distração se vocês tiverem perigo. Hum, olha só. Segurando o tema, a gente pode acessar então o nosso inventário aqui. O mini inventário de armas. Aí eu acho que quando a gente larga, a gente pega. Segure ou toque... Como é que é? Não entendi agora o que estava escrito ali. Beleza. Bom, vamos preparar então as armadilhas. O nome do chefão é Bracken. Para sobreviver, você precisa saquear. Revista de cadáveres, baús, carros abandonados, móveis e até lixeiras para achar componentes, armas e dinheiro. Precione aqui para usar seu senso de sobrevivência e identificar objetos que você pode saquear. Procure baús e deixados por outros sobreviventes no ambiente. Eles costumam ser encontrados em cima dos telhados, fora dos alcances dos zumbis. E contém armas e outros itens valiosos. Ah, beleza. Tranquilo então, mano. Então, é aí. Primeiras dicas do jogo. Estou meio inubizão ainda, porque estou aprendendo a jogar junto com vocês também, né? E é isso daí. Vamos então progredir. Ver se tem alguma coisa interessante para nós aqui ao redor. Não, para ver se não tem nada. Subir aqui, ó. E montar a primeira armadilha. Realmente não tem nada de item aqui. Só zumbi mesmo. Deixa eu fazer o seguinte então, pessoal. Eita, caí errado. Corre, neighbor, corre. E aqui não tem nada? O que é isso aqui? Ah. Acho que o ali é inflamável. De certo, a gente pode tocar nos zumbis e explodir com tiro, sei lá. Algo do gênero. Ok, primeiro o carro. Abra o capô e conecte a bateria. Isso vai armá-la. Beleza, tem uma manquilha aqui já. Aqui é a Jade falando. Tem alguém na rua agora? A gente precisa urgentemente de ajuda. Eu estou na rua, trabalhando para o Spike. Você é o Crane, não é? Escuta só, um dos nossos runners está tentando ajeitar um dos abrigos para a missão do Bragging. Ele está em uma quadra na Vefa com o Mirmar, cercado por zumbis. Precisamos ajudá-lo. Tá bom, eu cuido disso. Já apareceu em uma submissão, né? Eu acho. Pode ser chamado assim. Ajudar um brother aí que está cercadão pelos zumbis. Bora lá então. Vamos fazendo parkour até o objetivo. Onde é que é o negócio? Lá pra frente ainda. Eita, aqui eu tenho zumbi boladão ali, ó. Que foda esse jogo, cara. Meu Deus do céu. É muito bem detalhado. E a gameplay também é muito foda esse jogo. Ó, gente, eu encontrei aqui um local no interior. Se esse zumbi levantar aqui, eu vou me cagar todo, cara. Sai de perto, zumbi. Estátua de zumbi, beleza. Vamos dar uma corrida aqui, ó. Sempre subir nos objetos, nos edifícios, pra evitar os zumbis. Os zumbis daqui são muito fortes, cara. Você está próximo de uma zona de segurança inativa. Tente dominá-la. Que zona é essa, será? Acho que é ali na frente, ó. Ah, beleza, mas eu tenho que ajudar aquele cara agora. Pra onde é que eu vou? Acho que eu não fiz bem subindo aqui, sim. Pera aí. A gente pode vir pelo canto agora, ó. Mas se eu quero que eu não perder vida, será? Aí é que tá, né, véi? Vamos ter que atravessar aqui no meio mesmo. Correr que nem um louco. O primeiro zumbi que a gente mata, então fora... Opa, não morreu ainda. Que cacete que tem outro, cara. Ah, esse bicho tá muito forte. Toma. Cacete, hein? Uma praia, morre. Filha da puta. Agora morreram. Vamos procurar por coisas aqui, ó. Sete pilas no zumbiaco. Cigarretes no outro. Hum, dá pra abrir isso daqui. Precisa de gasoas. Que porra será? Será que é essa, cara? Tira esse pé daí, filho da puta. Vamos pegar a bateria. Tranquilos. É, aqui na frente que tá o nosso amigo já, véi. Pera aí. Componente plástico. Olha como tem interior nesse jogo, mano. Dá pra procurar por muita coisa. E é tudo muito bem detalhado também, né? Nossa. Que jogo foda. Ali na frente que tá o nosso brother, hein? Ok, eu tô aqui. Junto com alguns infectados. Segure o gringo. Ah, tão ali, ó. Na porta. Cercaram o nosso amigo ali, eu acho. Tô na voadeira, seus putos. Derrubou você na voadeira mesmo. Tô na pesada. Cachorro. Que foda. Toma, cara. Aqui é no kick. Cabeça, puta. Um foi. Nem levanta, zumbi. Não perde tempo tentando levantar. Aqui já vai pro brejo. 19 conto num e peças de metal no outro. Tô vendo barulho aqui dentro. Zumbi parece, hein? Ixi. Droga, eu acho que já é tarde demais pra esse cara. Caralho. Merda. Tudo bem. Acabe com isso. Mas, não o deixe sofrer. Vem então, vem. Vem pra cima, vem pra cima. Vem bundão, vem. Toma, perdeu. Agora eu tô uma tesada na cara. Na bunda, na verdade. Ih, já foi. Feito. Merda. Você não teve escolha. Ele não era mais humano. Agora, rápido. Você ainda tem que acender as luzes. É o único jeito desse lugar ficar seguro durante a noite. Pegamos um diário aqui também. Esse zumbi foi só no chute, né, cara? Legal isso. Deve matar então o zumbi no chute. Pensei que foi só pra derrubar mesmo. E parece que só deixando o lugar aceso, né? As luzes acesas aqui. Que a gente podia deixar o lugar seguro durante a noite. Vai ver os zumbis que tem medo da luz, sei lá. Vamos ver. Zona segura e liberada. Isso aí, ó. Ah, droga! Beleza, então. E apareceu uma opção aqui, ó. Estoque de jogadora. Ah, beleza. Que nem tinha lá no primeiro vídeo, né? Que a gente fez aí do game. Lá na torre. Legal isso. Foda. Então a gente pode acessar nosso estoque por aqui também. Olha quanto de dinheiro que a gente tem, pessoal. A gente tá rico. Estamos com 26 dólares, mano. Acendeu as luzes? Quase. Me dá um segundo. Beleza, então. Vamos fazer essa última missão aí de subir no telhado lá. E entrar em contato com a GRE. Pra pegar as antesinas, né? Jack fica ali na frente. Não é tão longe. Acho que é aqui no topo desse prédio. É, aqui mesmo. Olha quantos zumbis que tem no jogo, cara. Meu Deus do céu. Crane falando. Seu relatório. Ok, eu encontrei esse médico, um cientista. Ele tá numa espécie de trailer de pesquisa e tá trabalhando numa cura pro vírus. Ele se chama Ziri. Alô? Câmbio. Afirmativo. Objetivo secundário adicionado. Mantenha o disfarce e consiga a pesquisa dele. Confirme. O arquivo roubado ainda tem prioridade, não é? Afirmativo. Achamos improvável que um único pesquisador trabalhando num trailer possa encontrar um resultado. Mas se ele conseguir, queremos ver. Cês viram, né, pessoal? A gente... Jade, acabei. Ótimo. Teremos que preparar mais zonas de segurança como essa. Só que mais tarde. E... Crane. Obrigada. Agora é com você, Spike. Agora você precisa voltar à tarefa principal e preparar a próxima armadilha. Tem um carro aí perto. Entendi. Então, como eu tava dizendo, a gente é meio que traíra, né? Porque... Nosso objetivo é se infiltrar na torre, falar com o Bracken e de alguma forma tentar pegar, né, aquela composição que ele roubou da G.R.E. Porque naquele estágio que ela tá, ela... Se tentar ser usada, a cura, entre aspas, ela pode causar uma infecção ainda maior, pelo que eu entendi. Então a gente tinha que tirar isso do Bracken. Mas pra isso a gente teve que se penetrar... Se penetrar... Hum... Na torre e ganhar a confiança das pessoas de lá, pra assim a gente conseguir cumprir o nosso objetivo, né? Bom, pensei que a gente ia terminar por aqui, mas não vamos terminar por aqui não, pessoal. Vamos fazer... Esse negócio de instalar as armadilhas ali pro... Nos carros. Só que antes, né... A gente tem que extrair os zumbis. Pra poder instalar armadilha naquele carro dali e naquele carro de lá. Agora, como que a gente vai fazer isso, eu não sei. Como é que pega, será... Os foguinhos ali de artifício. Aqui, beleza. Como é que equipa isso, mano? Ah! Assim, beleza. Os infectados estão por toda a rua. O que isso te diz? Não fique nas ruas. Tente ficar nos telhados, onde eles não conseguem te alcançar. Eles estão em volta do carro, Spike. Eu não sei como fazer isso. Você ainda tem fogo, certo? Jogue alguns na multidão. Esses zumbis malditos se distraem facilmente. Ah, na multidão que tu vai jogar. Beleza, então. Vamos tocar um ali, então, ó. Ainda é muito certo, né? Mais um, então. Ah, tem muitos zumbis ainda ali. Corre, 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 corre. Corre, isso, isso. Conseguimos, conseguimos. O que é isso aí? Tomamos uma petecada, mas... Em um, pelo menos, a gente conseguiu montar a armadilha. Falta naquele da frente agora. Como é que eu vou subir ali de novo? Tem nada por aqui que a gente possa pegar? Vamos ver. Álcool. Outro negócio aqui. Um kit. Por que eu vi. Mais nada, beleza. Aqui também não. Vamos seguir novamente no prédiozinho. E fazer o mesmo esquema pra afastar os zumbecos, velho. Será que ele consegue pular até ali? Vamos ver. Não. Fui. Ah, conseguiu. Que sorte. Aqui pode ter coisa. Mate serial. Recupilou a vida, viu? E fita de vedação. Beleza. Tudo pronto com o carro, Spike. Continue assim, você deve conseguir. A próxima armadilha é aí perto. E eu nem preciso te dizer. Não seja vivo em espaços abertos. Spike, as aberrações estão por todo lado. Se eu precisar usar uma armadilha, como eu ativo? Você não pode. Já falei. Ela serve apenas para a missão noturda. Merda. Ok. Toma pesada. Pronto. Arma ineficaz. Segura R para consertar a arma. Não quero consertar essa daqui. Tem um monte de arma no meu inventário ainda. Aqui, ó. Pregos. Café. Tábua de chão. E aqui, o que temos aqui? Uma corda. Beleza. Essa porta tem como abrir, ó. Que foda. Não, não tem não. Tá trancada. Vamos acionar então essa última armadilha aí. E encerrar este segundo episódio. Vou para baixo. Não, não, não. Bosta. Aquele dia um pouco de vida que pulei errado. Vamos lá. Bela engenhoca você tem ai. Três vezes mais brilhante que um poxa urbano. É uma tela queimada dos infectados. Tá muito escuro aqui, velho. Pronto. Agora tu vai, tia. Pronto, matamos essa daqui. Essa daí não levanta mais. Como tem vários baús separados pela cidade que precisa de gasuas, né? Que porra será que é essa, cara? A gente não pode abrir porque a gente não tem. Que merda. Opa. Quanta coisa pra sonar. Meu Deus do céu. Aqui no meio tem outra coisa já ali em cima. Beleza. Vem por aqui. Já vi que tinha uma caixa ali. Mas eu não perdi muito tempo com essas caixas, pessoal. porque já perdi bastante por esse vídeo, né? Peguei bastante caixinha já nesse vídeo. Como é que esse fio anda ali na frente? Sério? Mesmo que tem poada aqui ali? Meu Deus do céu. Que sacanagem. Não! Buscreta, preta. Que cacete, hein? Não vi que tinha um buraco ali. Pegar isso aqui então já que a gente tá aqui embaixo. Vou ter que subir ali de novo, velho. Meu Deus do céu. Que mão de obra. Aqui. Beleza. Vamos lá então. Tomara que a gente consiga de primeira. Ai! Conseguimos, velho. Nossa, deu agonia até em mim agora aqui. Pra chegar nesse lugar. Beleza. Você tá pronto pra próxima. Então é melhor se apressar. Agora você tem que ir ali embaixo. Ô, Crane. Adivinha só. Estou com uma sacada e consigo te ver daqui. Parece que você está indo bem. Pra um novato. Valeu. Só tente voltar pra cá inteiro, ok? Não quero ter que treinar alguém pra te substituir. Eu sempre falo, né? Parece que eu estou indo bem. Pra um novato. Sempre falo novato. Ai, ai. Não sabe assumir que eu estou me dando bem, né? Ai, ai. Então é isso daí. Que pariu, sério mesmo? E eu pensando que ia poder encerrar o vídeo por aqui já? Mas que nada, mano. A luz tem que pifar, né? Então vamo lá. Esse apagão nos colocou numa situação difícil. Estamos indefesos aqui. As zonas de segurança e algumas armadilhas estão desativadas. Temos que ligar a energia de novo o mais rápido possível. Eu estou indo o mais rápido que posso, Spike. Vamo lá, mano. Acho que é aqui dentro, hein? Realmente aqui dentro, ó. Por causa desses negócios aqui que eu reconheci o lugar. Aqui está o corpinho do tio. E aqui. Tem bastante coisa, hein? Cano de gás. O que é isso? O que é isso? Que pariu. Caralho. O que a gente faz agora, pessoal? Olha o tamanho desse cara. Não sei o que fazer com esse cara aqui, galera. Encontra o painel de energia e concede o problema com a luz. Está ali o painel, mano. Como é que a gente vai matar aquele cara ali? Caralho. Peça de metal. Então, o zumbi já foi. Não tem como atirar isso aqui nele. Cacete, mano. Para que a gente escutar logo agora isso? Acho que está fazendo negócio aqui. Está lá longe. Vamos aproveitar então aqui. Vai, 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 vai. Clica, 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 clica. E agora? E agora? E agora? Caralho. E agora, mano? O que a gente faz? Não tem o que fazer? Não estou entendendo mais nada. Não tinha o que fazer isso? Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro, sei lá. Não tem nada aqui. Ah, aqui tem, ó. Beleza. Vamos lá. Uh, acho que conseguimos, pessoal. Tá, reiniciei a substração. Mas se ela desligou uma vez, você sabe que pode acontecer de novo, né? Você deixa a engenharia elétrica para mim, ok? Tente alcançar uma zona de segurança. Você vai ter que passar a noite lá. Bom, pessoal. Então acho que é isso daí. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Acabamos então essa primeira missão. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar a avaliação de vocês. Com seus likes e favoritos. Se caso ainda não forem inscritos no canal, se inscrevam no canal aí. Isso nos transforma em mais novo patriarca. Faça parte da família patriarcal. Virem um inscrito aí no canal Ó, até rimou E não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais No Twitter, no Instagram, no Facebook do canal Tá tudo na descrição aí, tá, desse vídeo E também no banner Assim vocês não vão perder nenhum vídeo, beleza? E baixem também o aplicativo do canal Pra Google Chrome e Mozilla Firefox Ele avisa vocês assim que quando eu faço um vídeo novo E posto no canal Direto no navegador, não importando se estou no YouTube ou não Certo? Então é isso daí, valeu, falou Até o próximo vídeo, me inscreva-se para vocês e fui! Ui! Nossa, me enrolei bastante Pra falar isso daí agora, hein?